Preta aqui rapaz Estou preso Estou preso Estou preso Se você não preso, derruba você no chão Você vai preso Polícia por favor Juiz de Souza de São João, agredir para o cidadão Cadê o policial de mim pra me defender aqui Não, não, ele vai preso Ele vai preso, o senhor não quer que não é Mas eu sou juiz e eu quero Por favor, juiz de Sousa, cidadão que tem um fulho no meu carro que ainda tá tentando fugir do carro. Prende esse cidadão e leve a dar a grafinha. Abuso de poder. Ele bateu no rapaz, empurrou o rapaz, bateu. Tô filmando tudo aqui, ó. Pode não, ele empurrou o rapaz, bateu no rapaz. O rapaz não fez nada, o rapaz não disse nem ai pra ele.